Oi, oi, amor e meu, tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aquela nossa perguntinha, tu acordou pra arrasar hoje? Hoje o nosso barrado vai ser esse da nossa série, né, do kit semaninha. Também é super fácil e rápido de fazer. Olha, olha, olha. Então, bora lá? Vamos lá pra lista de materiais? Uma boa aula e Deus abençoe. Pra confeccionar nosso barradinho, eu vou estar utilizando um pano de... Uma sacaria, pano de copa, já com bainha, que você encontra lá na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o contato. E também, se tu quiser adquirir com bordado, também vai estar na descrição do vídeo o link, tá? Esse barradinho, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, tu vai fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De 4 em 4. No final, tu vai botar 4 mais 1. O meu aqui foi múltiplo de 4. Eu consegui colocar 44 mais 1. Ficou com 45. Então, tu vai usar os múltiplos e vai por mais 1, tá? Múltiplo de 4 ou mais 1. Então, pra essa videoaula, eu vou estar utilizando o fio Natex 295. Tu pode estar utilizando o fio da tua preferência, que tá acostumada. Pode ser o fio de seda. Tanto é que o vídeo anterior a esse, eu fiz um barradinho que eu tinha feito em algodão. Então, eu fiz no fio de seda. E dou parabéns pras meninas que trabalham com fio de seda. A agulha já machuca meu dedo e o fio de seda também. Mas, elas são valentes, né? Então, eu vou usar a agulha compatível com o meu fio, tá? Tu usa a tua agulha. E a tesourinha pra remate. Vamos perguntar, qual a agulha que tu usou? Eu tô usando a 1,25, mas não é a adequada para o fio da Natex 295. A Natex 295, nós precisamos usar um fio, um... A indicada é 1,75. Tem gente que usa até a agulha número 2. Então, vai depender de ti, tá? Eu vou fazer um nozinho inicial aqui, ó. E vou mostrar como é que eu faço. Inicio meu caseado. Da mesma forma que eu inicio, eu... Esse cantinho eu termino lá também, assim, como eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar minha laçadinha, eu furei o pano bem no cantinho. Fecho com ponto baixo. Só aqui que eu vou arrematar esse fio aqui, ó. Eu levo pra lá, depois eu deixo pra cá. Aí, a gente vai furar aqui, ó. O cantinho, faço um ponto. Baixíssimo. Volto aqui, retorno o mesmo espacinho, puxo o meu fio. E eu tenho mania de pegar esse fio e ir arrematando junto. Faço um ponto baixo. Agora, fazer uma, duas e três correntinhas. Tu já pode estar cortando esse fio aqui, né? Agora, eu fiz três correntinhas só pra virar aqui, pra não ficar repuxado, sabe? Ó, puxei, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas agora. Agora, o meu caseado de duas correntinhas, eu dou espaçamento e faço um ponto baixo. Se tu não consegue fazer o teu caseado legal, tu pode estar usando a régua pra tá marcando, tá? Ó, duas correntinhas. Eu marco, eu marcava de um em um centímetro, tá? Mas eu já percebi que as minhas duas correntinhas, elas já dão um centímetro. Então, eu não preciso mais marcar. Mas, no começo, quando eu iniciei, eu marcava. Então, aqui eu já fiz quatro caseadinhas, ó. Um espacinho, ó. Um, dois, três, quatro. Então, agora eu vou fazer mais quatro. E assim eu vou contando de quatro em quatro. Até chegar lá no finalzinho do meu pano, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui. Tu vai fazendo os teus aí. E lá no finalzinho, a gente se encontra pra começar o nosso barradinho. Vou fazer os meus e já volto contigo. Vim contando de quatro em quatro. E agora, aqui no final, eu fiz os últimos quatro. Agora, eu vou fazer o mais um. Duas correntinhas. Furo o meu tecido. Puxo. Fechando com ponto baixíssimo. Ou pode ser ponto baixo mesmo. Vem aqui dentro. No mesmo espacinho, puxo. Faço um ponto baixo. E agora, pra fazer a viradinha. Eu colocaria mais três correntinhas. Fecharia aqui. E começava o meu caseadinho da lateral. Mas, eu não vou fazer isso. Nós vamos começar daqui o nosso barradinho já. Então, quando finalizar o meu barrado, que ele vai ser finalizado no direito, né? Aí, que eu vou descer na lateral e vou fazer o meu caseado na lateralzinha. Finalizando, assim, o nosso barradinho. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou entrar aqui dentro desse caseadinho, vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vou vir sem nenhuma correntinha, pulo um caseado. Se for necessário, tu faz correntinha, tá? No meu ponto, não precisa. Então, eu vou pular o caseado e aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas ou três correntinhas, laço o fio e mais um ponto alto. Formando aqui um Vzinho. Agora, daqui, eu já vou pular um, vou no próximo caseado, ó. Pulo um caseado, vou no próximo. Vou fazer o leque de um, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Sem nenhuma correntinha, laço o meu fio, pulo o próximo. E agora, eu faço o Vzinho. De um ponto alto, três correntes ou duas. Tu vai ver se em babadá, tu vai botar um, duas. Se ficar retinho, tu põe as três. Laço o fio, vou pular esse, vou no próximo. Vou aqui fazer o leque de dois pontos altos. Tu pode fazer esse leque também com três pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Laço o fio, pulo o próximo caseado, vou no outro, um ponto alto, as três correntinhas e um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. Eu vou fazer assim até chegar lá no finalzinho. Mas, chegando lá no final, eu volto contigo pra te mostrar como é que eu fiz e a gente dá início a outra carreirinha. Peguei aqui no finalzinho, fiz o Vzinho. Vou pular um, ó. E ficou o espacinho do nosso lequezinho de dois pontos altos. As duas correntinhas. E dois pontos altos. Um, dois, dois. E pra fazer o meu canto, que eu gosto de fazer, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima. Bem no finalzinho. Vira o trabalho e agora vamos pra segunda carreira. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto, não, três correntinhas. E vou fazer o seguinte. Agora aqui, onde tem Vzinho, eu vou fazer, onde tem leque, eu vou fazer Vzinho. Então, eu fiz um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Onde tem Vzinho, vamos colocar o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um, dois, um e dois. Onde tem leque, Vzinho. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Onde tem Vzinho agora, leque. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, essa é a nossa sequência. Nós vamos invertir. Onde era leque, agora vai Vzinho. E onde era Vzinho, agora vai leque. Vai leque. Beleza? Eu vou fazer os meus aqui e já retorno contigo, ó. Já errei aqui, ó. Onde é Vzinho, é leque. Duas correntes e dois pontos altos. Eu nem percebi que eu tinha errado. Pronto. Agora é assim a sequência. Vamos fazer assim até lá o finalzinho. Vem aqui no finalzinho, fiz o meu lequezinho, fiz o Vzinho. Em cima do leque. Onde era leque, eu fiz o V. Onde era V, eu fiz o leque. Agora eu laço o meu fio, vem em cima das correntinhas e vou fazer o meu ponto alto aqui. Subo as três correntinhas, viramos o pano de novo. E agora nós vamos fazer de novo a mesma coisa. Onde era, onde é V, agora eu vou botar leque. Um, dois, três. Não é só dois aqui. E mais dois pontos altos. Agora, onde tem o lequezinho, colocamos o V. A mesma repetição. Então, eu vou fazer aqui os meus. Faz os teus aí. E a gente se encontra pra fazer já a nossa última carreirinha. Mas, nada impede que você continue fazendo várias carreirinhas. Até a altura que tu achar que vai ficar legal. Eu fiz só quatro. Porque eu quero... É da série barra do... Rápido, fácil, lucrativo, né? Pra fazer a semaninha. Então, quanto mais simples, mais rápido de fazer, muito mais a gente vai fazendo, né? E esse é outro que tu aprendeu, tu faz com os olhos fechados. Só não pode fazer com as mãos amarradas, porque a gente precisa das mãos. Eu vou fazer o meu aqui, então. E a gente já se encontra na próxima carreira. Bom, finalizei. Como a gente vem finalizando, já virei pro lado direito. Aqui eu não cortei o fio aquele que a gente tava passando lá no comecinho. Nada impede que tu faça mais carreirinhas, tá? Aí, só que daí, pra finalizar, finaliza no lado direito, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer, ó. Agora, eu vou vir em cima do ponto das três correntinhas. Do ponto alto que a gente finalizou aqui, eu faço um ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir dentro do leque, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E vou formar o meu picô. Laço o meu fio, faço um ponto alto, três correntinhas, e fecho fazendo um picôzinho. Laço de novo, dois. O terceiro ponto alto, três correntinhas, e faço meu picô. Então, nós fizemos um, dois, três pontos altos. Três. O quarto ponto alto. Três correntinhas, e o nosso picô. Laço, faço o quinto ponto alto. Três correntinhas. E fecho aqui, formando o meu picô. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou laçar o meu fio, e vou fazer um ponto alto sem picô. Aí, eu venho aqui no Vzinho, e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, vou vendendo o leque, e vou repetir de novo. Um ponto alto, três correntinhas, e vou fazer o meu picô. Tu pode fazer o picô. Ou, você pode fazer o picô pegando nas duas alcinhas e puxando, assim, ou eu faço dessa forma. Um ponto alto, três correntes, e abraço o meu ponto alto. Então, eu fiz dois. O terceiro. O quarto. E agora, o quinto ponto alto com picôzinho. Lembrando, e que esse e outros barrados, eu fiz uma playlist lá, com o título, né? Barrado, fácil, lucrativo. Aí, vai ter todos esses barradinhos lá. Da série. Temperos, né? Que eu mostrei o vídeo. Tem vídeo aí, se tu não viu? Dos bordados, panos bordados com tempero. Eu vendo eles, quem quiser adquirir o pano pra fazer o crochê. Ou o pano já com barradinho. O link vai estar na descrição do vídeo. É só me chamar. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três. Que eu faço um orçamento pra ti. Fiz o quinto. Agora, um ponto alto. E os cachorro do vizinho decidiu latir. Então, a gente vai fazer assim até o final. E aí, quando chegar lá no final, eu retorno contigo pra gente tá iniciando a nossa próxima carreirinha. Ele tá ficando assim, ó. Já finalizei aqui. Fiz o último ponto alto sem um picô. Então, foi cinco com picô e o último sem picô. Vou vir aqui em cima do meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. finalizando com como a gente iniciou. Agora, aqui, ó. Eu viro e vou fazer três correntes. Vou pegar nas duas alcinhas aqui. Puxo, faço um ponto baixo. Vou deitar, ó. E vou abraçar agora esse ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. Faço as três correntinhas. Pega as alcinhas. Ou faz como eu aqui, abraça o ponto baixo. Vem aqui, ó. E faz um ponto baixo no próximo ponto. Três correntinhas. Vou fazer meu ponto baixo. Opa! Escapou. Vem aqui, ó. No próximo ponto. E faço um ponto baixo. Faço as três correntinhas novamente. Faço outro picô. E agora, eu vou vir aqui, ó. Tava faltando. Lembra que eu faço três pra começar? E aqui, eu fiz só dois. Então, ó. Vem aqui agora e faço um ponto baixo. Alongado. Começando a fazer. A nossa lateralzinha. Então, eu gosto de fazer assim. Eu finalizei. O nosso barradinho. Já venho fazendo. O... A lateralzinha. Aí, eu faço toda a volta. Com picô. Ó. Toda a volta do tecido, todinho com picôzinho. E também, agora, eu comprei etiqueta. E depois, eu costuro na minha máquina a minha etiqueta. Depois de pronto, aqui na lateralzinha aqui, ó. Pra ficar a minha etiquetinha. Vai combinar bem com o rosinha, ó. Ó, eu costuro ela na máquina. Aqui tá o meu ateliê. E aqui, o meu contato. Dá até pra vocês verem aí, ó. Caso vocês queiram comprar. O pano de tempero, ou esse branco com barrado nos quatro lados. Esse aqui é o nosso contato. Olha, nem tinha pensado nisso. Então, bora lá pro passo a passo. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto baixo. E venho agora fazendo a minha lateralzinha. E assim, eu vou seguindo. Como eu falei, até o final. Quando chegar lá no canto, eu vou fazer picô. E os três pontos, três pontos baixos alongados, pra fazer igual lá embaixo. Então, eu vou seguir aqui com o meu trabalho. E vou deixar o vídeo por aqui. Que agora é só fazer toda a nossa volta. Faz o ponto baixo alongado, três correntinhas, um picô. E como eu falei, esse é o melhor acabamento. Além de ficar bonito, ele é econômico. Nós vamos fazer só três correntinhas, desculpa. E fecha, e faz o ponto baixo alongado aqui, ó. Sendo que tem outros tipos de acabamento, onde você vai fazer dois, três pontos altos. Então, vai mais material. Então, quanto menos material, mais lucros nós temos. Porque o material que a gente gasta aqui, pra fazer toda a volta do nosso pano. A gente pode ter feito outro barradinho, né? Então, por isso que eu gosto de fazer o picô. Olha só como fica lindo. Bem delicado. Eu faço toda a volta, fica muito lindo mesmo. E gasta menos do que fazer outro tipo de acabamento lateral. E se tu for fazer o normal, tu vai fazer três correntinhas mesmo. Ou duas, né? Pra fazer o teu, tua lateral e a outra parte lá. Não custa nada, só pra fazer as três correntinhas e... E fechar ela aqui, ó. Fez três correntinhas, fecha. E faz teu ponto baixo alongado. Então, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deus abençoe. Ótimas vendas. Que Deus abençoe, ilumine. Gratidão. E até o nosso próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Tchau.